Salve, salve galera, meu nome é Voxa, esse aqui é o canal Viajos e Vistas, bem-vindos a mais um vídeo com o sol na cara e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu olhar aqui ó, não tô acostumado mais, vou mostrar pra vocês aqui o cafofo que eu tinha prometido aonde agora eu vou começar a fazer os vídeos. Bom, aqui é a entrada de casa, então, alguns sapatos aí, nosso capacho do Darth Vader, mais alguns sapatos, capacete da moto e aqui, aqui atrás dessa porta, onde eu faço os vídeos, que a gente chama de forraum, né, aqui é como se fosse uma sala na entrada antes do nosso apartamento que fica depois dessa porta. Então, sejam bem-vindos. Aqui é uma visão geral do quarto, galera, quarto aí de mais ou menos 10 ou 11 metros quadrados. Vou dar um visual aí geral e explicar algumas peculiaridades aqui pra vocês. alguns brinquedinhos aqui da série Star Wars que eu comprei, acho bacana, colecionando aí. Alguns outros objetos que eu compro geralmente em viagem, então esse tuk-tuk aqui foi uma lembrancinha da Tailândia que a gente comprou. Isso aqui foi um chefe que eu tive quando eu trabalhei em multinacional americana, é simplesmente um souvenir de Singapura, esse aqui é uma pedrinha de mergulho do Rio Marroquer, que eu comprei lá quando eu tive em boné mergulhando, esse tourinho aqui é um touro lá de Wall Street, de Nova Iorque, esse aqui eu comprei quando eu estive em Brasília, esse aqui é uma concha em algum lugar que eu estive mergulhando também, acho que foi em Curaçal que eu trouxe, um ônibus de dois andares, típico aí de Londres, esse aqui foi o meu primeiro souvenir de viagem, então é uma lembrancinha aí de Aruba, minha primeira viagem internacional de ouro, aí 24 quilates, bonito, né? Um Blackbird, isso aqui foi quando eu estive em Fairfax, um museu chamado Smithsonian, muito bonito ver esse avião pessoalmente. Um porco que eu comprei de sacanagem, que eu deixava em cima da minha mesa no meu último trabalho, falava que era um símbolo da Alemanha, né? Porque aqui tudo é porco, a gente come muita carne de porco. Uma Torre Eiffel, e aqui são a primeira parte aí das minhas lembrancinhas, né? Dos meus colecionáveis, digamos assim. Aqui embaixo começa a coisa séria, né? Livros, então tudo isso aqui que vocês estão vendo é o que eu já li pro meu mestrado, então tem bastante coisa aqui, cada apostila dessa tem em torno aí de 50, 60 páginas. Esse livro eu ainda não comecei, eu tenho que terminar ele esse ano ainda, né? De Business Research, é uma das matérias que eu estou fazendo. Esse livro eu já li, chamado Innovation CIO, já mostrei ele num outro vídeo, já fiz a prova. Recebi esse outro livro pra ler ainda esse ano, chamado Integrated IT Performance Management. Alguns outros livros diversos, então aqui livro da SAP, né? Que é o sistema que eu trabalho, de Hanna. Livros de alemão, bastante livros de alemão. Então, estúdio DA1, já fiz vídeo sobre esse livro. A2, B1, 1C, Wirtschaftskomunikation, que é um livro mais pra trabalho, né? Alguns termos mais de trabalho, do ambiente corporativo. Laguna, esses livros eram os livros da Iana, então eu peguei quando eu vim morar aqui pra poder estudar também. Uma revista da BMW, do ano passado. Tem que jogar fora depois que eu ler. 100 lugares pra você conhecer, né? No mundo. Ficamos aqueles 100 lugares antes de morrer. Esse aqui é um livro que eu comprei numa feira, eu achei bem interessante, que é um homem em seu barco. Um cara que passou quatro anos sozinho, dando a volta ao mundo. Inclusive, ele passou pelo Brasil, passou em Recife. Mais alguns livros aqui em cima. Então, a autobiografia de Bruce Dickinson, que é o vocalista da Iron Maiden, um cara que eu sou super mega fã. Mais um livro de SAP, que eu ganhei no meu último trabalho. Um livro todo em alemão. Bem bacana também, digamos assim. Bom, dicionário, inglês, alemão. Mais um livro. Esse é um livro que eu ganhei, que peguei emprestado da avó, da Iana. É um livro sobre Hitler, né? Do lugar, os lugares que ele passava, onde ele ficava refletindo sobre as maldades que ele ia fazer. Então, é um livro com bastante figura, com bastante história. Ainda não li. Não tive tempo, mas está nos meus planos pra 2019. Manual, aqui é o manual da câmera. Alguns outros dois livros. Como dizer, tudo em alemão. Então, foi um livro que eu comprei quando eu morava ainda no Brasil. Um livro em português. E outros dois, três livrinhos aí. Minha primeira, a Bíblia. Então, Bíblia de 1991. 92, né? Está aqui a data. Aqui embaixo, mais algumas coisas. Então, a caixinha do Super Nintendo. A caixinha do Hutu, que é um óculos aí pra realidade virtual. Algumas coisas aqui dentro. Papelada e tal. A caixa da Canon, que é essa câmera nova que eu estou usando agora. Uma câmera compacta, excelente. Estou pra fazer um vídeo também pra falar dessa câmera. A caixa do meu celular, bem velha. Motomax. E aqui, algumas bagunças, né? Coisas aí, caixa, GoPro, acessórios da GoPro. Um monte de coisa aqui. Cabo, coisas de eletrônica de GoPro também. Aqui, ainda não tomei vergonha na cara. E preguei. É um quadro que eu fiz com os meus ingressos. Então, esse foi meu primeiro show de rock. Bruce Dickinson, 1999, no Metropolita, no Rio de Janeiro. Esse aqui foi uma caixinha, né? O lugar onde vieram os ingressos do Rock in Rio 2001. E aí, vários ingressos do Iron Maiden. Iron Maiden, Iron Maiden. Green Day, que eu fui ano passado em Munique. Rock in Rio 2011. Lula Palooza. Dream Theater. Eric Clapton, que eu fui no Maracanã. Foi um show lendário em 2001. Iron Maiden, The Book of Souls. Isso foi no ano passado. Kiss. Corn, Apocalíptica. Halloween. Então, estou colocando aqui os meus ingressos. Preciso pregar isso. Aqui é um porta-chaveiro do Iron Maiden. Que a Yana comprou para mim de presente. Aqui vem a área dos estudos novamente. Então, comprei um flipchart. Depois de ficar pregando as folhas do flipchart na parede. Do quarto onde a gente estava dormindo. Quando a gente se mudou. E eu peguei esse quarto aqui. E eu resolvi comprar um flipchart para poder organizar melhor os meus estudos. As minhas ideias. Então, estou escrevendo tudo ali para as minhas provas que estão chegando agora dia 2 de junho. Bom, essa é a minha câmera. Minha câmera de vídeo em casa. Fiz muito vídeo com essa câmera. Uma DSLR. Uma câmera semiprofissional excelente. 700D, Canon também. Duas softboxes. Que são a iluminação que eu uso para fazer os vídeos. E aí vem essa mesa. Essa mesa tem uma história muito interessante. Porque a gente, quando eu morava em outro apartamento. A gente estava voltando para casa um dia. Aqui em Darmstadt mesmo. E a gente viu essa mesa no meio da rua. As pessoas, às vezes, quando querem dar as coisas. Elas simplesmente colocam no meio da rua. Quem não pega, depois passa um caminhão específico. Você tem que informar um órgão. E ele passa e leva todas as coisas. Móveis de casa. Que as pessoas não querem e deixam na rua. E aí a gente viu essa mesa. E ela falou. Ué, por que você não pega essa mesa para o seu novo escritório? E aí eu dei uma olhada na mesa. Achei o estado dela bacana. E falei. Pois é, né? Por que não? Por que eu vou comprar uma mesa se tem uma mesa aqui de graça? Pegamos a mesa. Subimos a mesa para o outro apartamento. Aquele que eu mostrei no vídeo para vocês. E aí depois trouxemos para cá. Minha cadeira clássica. Até brincaram outro dia. Falando que era a cadeira do The Voice. Gosto muito dessa cadeira. Era confortável. Mais material de estudo. Então agora. O que eu estou estudando agora. São exatamente. Três apostilas de uma matéria. Chamada Information and Strategy. Information Management. E o outro é de International Project Management and Management Technics. Então mais três apostilas. Vou fazer a prova dia 2 agora. Estou no olho do furacão. No momento de lazer. Às vezes eu quero desestressar. Comprei essa versão aqui do Super Nintendo. É um mini Super Nintendo. Muito bacana. Custou acho que 90 euros. 100 euros. Tem um chocolate também aqui. Que é um controle do Playstation. Que a Yana me deu de presente. Eu jogo aqui nesse monitor. Ou então conecto esse monitor no meu laptop. Que está lá dentro de casa. Quando eu quero editar os vídeos e tal. Aqui um mapa. Então a gente é fissurado em mapa. Eu e Yana. Diga-se de passagem. O cara que tem um mapa tatuado no braço. O cara é realmente fanático por mapa. Então compramos esse mapa aqui. A gente já tinha chegado a pregar ele. Onde a gente morava antes. E aí o nosso acordo era. Os lugares que a gente visitou. A gente colocar. Com essa bolinha. A bolinha vermelha. Representa o Ivan. E a bolinha amarela. Representa a Yana. Porque a Yana e eu né. Obviamente antes da gente se conhecer. A gente chegou a viajar para vários países. Né. Sozinho. Sem um sem o outro. E aí todo país que a gente visita. A gente vem aqui. E prega uma bolinha. Coloca uma bolinha dessas. Né. Então tem bastante bolinha aí. A gente espera. Se Deus quiser colocar. Bastante bolinha ao redor do mundo aí. Né. Bom. Esse aqui foi um quadro que eu achei numa loja. Chamada Poco. Né. Aqui perto de casa. Achei mó barato. Né. Com esse cachorro aí. Com um drink na mão. Fazendo assim. E aí. São os dizeres em alemão ali. Né. Die Arbeit kann warten. Das Leben nicht. Né. Ou seja. O trabalho pode esperar. E a vida não pode esperar. Né. Eu achei bem legal. Aí o prego. Vocês vão ver geralmente só o cachorro. Né. Porque eu não posiciono a câmera muito alta. Dependendo de como eu posiciono. Vocês não vão ver os escritos ali. Né. Bom. Essa é uma foto de família. Gosto de aproximar aí pra vocês verem bem. A esquerda ali. Bem à esquerda. É o meu pai. Né. Meu falecido pai quando era jovem. Né. Do lado dele. A minha avó. Né. Aqui. E as duas meninas do lado são minhas tias. Né. Uma foto aí bem. Bem antiga. Meu pai era bem novinho. Acho que ele tinha acabado de acabar aí. Acabado de terminar o segundo grau. Bom galera. Esse é o. É o rolê aqui no Cafofo. Cafofo do Ivan. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Bem explicativo. Né. Vocês vão ver bastante vídeo aqui dentro agora. Embora o tempo esteja bom. Tenha as externas e tal. Eu gosto de fazer bastante vídeo aqui. Né. Interno aqui. Pra poder explicar. Pra poder falar dos temas que eu acho relevantes. Se gostou. Clique em gostei. Tivem perguntas. Escrevam aí. Comentem. Interajam comigo. E é isso aí. Eu vou tentar gravar uns vídeos. Uns dois, três vídeos agora pra esse mês de maio. Mas como eu falei pra vocês. Eu tô realmente focado assim. Tô no olho do furacão pra matar essas duas provas. Dia 2 de junho agora. Então torçam por mim aí. Desejem-me sorte. Né. Pra que eu consiga matar mais duas matérias aí. E aí efetivamente eu vou estar praticamente já no fim do mestrado. Vai faltar aí quatro, cinco matérias que eu pretendo ainda esse ano também concluir. E aí a coisa vai aliviar. Eu vou parar realmente de ficar fazendo duas provas toda vez. Né. A cada trimestre. E aí no ano que vem eu vou me dedicar pra tarefa final. Que é escrever realmente a minha tese de mestrado. Eu tenho aí um ano, né. A partir de 2019 pra escrever e entregar a minha tese. Então tenho uma quantidade light aí, né. Tenho bastante tempo, digamos assim. Mas eu creio que no máximo em seis meses eu já quero já estar entregando a minha tese. Apresentando a minha tese. E voltar a minha vida, né. Trazer a minha vida de novo pra mim. E parar só de estudar, 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 estudar no meu tempo livre. É isso aí galera. Valeu. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.